No vídeo de hoje eu saí pra comprar algumas coisas pra fazer uma surpresa pra minha namorada, mas algo inesperado aconteceu quando eu cheguei. Primeira coisa que eu vou comprar no supermercado é refrigerante, mano, porque isso aqui com certeza vai ser muita diferença no dia de princesa da Natália. Outra coisa que eu vou comprar aqui também é chocolate, porque a Natália ama chocolate e se eu apareço com isso pra ela, ela vai ficar me agradecendo até amanhã, entendeu? Vou levar um desse também, um desse aqui também e alguns desse aqui também. Mano, eu tô pensando aqui, eu acho que eu só peguei coisa de doce, então eu vou olhar alguns chips que são de sal, porque aí inclusive eu posso comer junto com ela dessa vez, né? Gente, outra coisa que eu vim comprar pra Natália, eu não sei comprar direito, mas eu vou tentar, são algumas maquiagens que eu sei que ela ama. Então, por exemplo, eu já vi ela pegando essa maquiagem, então eu vou levar pra ela, eu já vi ela pegando também, eu acho que era isso aqui, ó. Então, vou levar pra ela também e uma coisa que eu tava dando uma olhada, mano, é esse ursinho, olha que da hora. É um ursinho, mas é uma maquiagem ao mesmo tempo, então eu vou levar pra ela, porque eu acho que ela vai gostar. Rapaziada, cheguei aqui em casa, vou deixar as coisas no carro por enquanto pra ver como é que a Natália... Eita, a Natália tá gritando. Amor, o que que você tava... Amor, o que que tá acontecendo? Peraí, o que que tá acontecendo? Como assim? Amora! Não! Amora, não, 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 amora. Não, filha, não. Isso aqui é minha placa do YouTube. Amor, o que que ela tá fazendo com... Você que deu a placa do YouTube pra ela? Amora, não, 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 por favor, filha. Deixa eu pegar aqui. Não, amora, não, minha placa do YouTube. Pega, pega, eu tenho que tirar minha placa daqui. Segura, segura a placa, segura a placa. Mano! Sério, por que que você tava fazendo isso, Amora? Deixa eu ver. O que que ela fez com a minha... Olha isso, rasgou o plástico de proteção. Mano, o que que tá acontecendo? Me explica. Meu bem, eu não sei. Ela começou a destruir tudo. Olha só o que ela fez com o seu safado. Ela virou... Caramba! E ainda rasgou tudo. Eu não sei da onde ela tirou forças, tá? Ela pegou várias folhas e foi rasgando pela casa. E tem mais, tá? Vai lá no quarto de visita. O que que ela fez? Mano, sério, véi? Por que que você tá fazendo isso, Amorinha? Sério, não basta aquelas vezes que você tava me assustando. Você vai ficar agora destruindo a casa inteira. Pera, você falou quarto, né? Quarto. Tá, deixa eu ver o que ela fez no quarto, mano. Meu Deus do céu. Que quarto, amor? Olha o que ela fez no quarto, mano. Ela pagou só tudo. Olha, ela deve ter mordido aqui a pontinha e saiu puxando a coberta. Mano, sério, amor, não faz sentido, véi. Olha lá onde ela tá. Eu vou passar, tá, Amorinha? Fica de boa, tá? Passei, passei. Ai, ela tá vindo atrás de mim, Amor. Ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Subi, subi. Por que você tá fazendo isso, filha? Hein? Eu tô falando. Amor, o que ela tá fazendo, mano? Ela tá muito estranha. Tá destruindo a casa toda agora. Antes, ela só ficava correndo atrás de mim assim e ficava rosando também. Só que agora ela tá destruindo tudo. E você não acreditava em mim, você lembra? É, agora eu tô acreditando. Ai, mano, o que que a gente faz? Amor, tá tudo bem, filha? É, mano, sério, amor. Eu acho que a gente vai ter que procurar ajuda de um profissional. Sei lá, um adestrador. Meu bem, eu não sei. Eu não sei se no nível que ela tá, resolve. Tem que resolver, não tem mais... Eita. Eita. O que eu ia fazer aqui? Tá tudo bem, Amor? Fica de boa, tá? A gente tá conversando aqui sobre outra Amora, não é? É. A fruta Amora. Fruta Amora da árvore. Que dá na árvore Amora, é. A fruta é tão boazinha. Tão boazinha. Não destrói casa de ninguém. A fruta não faz nada, sabia? É, fruta é de boa. A gente vai correr atrás de mim? Ela correu atrás de mim quando eu passei do lado dela. Meu bem, parece que... Como que não assusta com isso? Sei lá, agora ela tá observando a gente. Tá, a hora que a gente descer aqui, ela vai começar a correr atrás de novo. Sério, mano? A gente vai ter que descobrir o que que a gente faz. Eu vou ter que ir atrás de um profissional pra tentar descobrir por que que a Amorinha tá fazendo esse tipo de coisa. Olha isso, mano. Ela subiu agora. A Amorinha tá tudo bem. Ui! Ela tentou morder minha mão. Ela tentou morder minha mão. Com certeza! Olha isso, ela tá tentando morder minha mão. Amorinha, você era tão tranquilinha, filha. Por que você tá tentando fazer isso? Eu só quero te dar carinho, ai! Quase que ela veio de novo, você viu? Meu bem, é sério. Isso tá muito estranho. Ai, tá pulando. Filha, você não consegue subir aqui, tá? É só a gente. A gente tá aqui só conversando. Você viu o que ela fez? Ela tava meio que fazendo gestos com a boca, como se quisesse morder. É, parece que ela ia falar alguma coisa, eu acho. Será que ela tá tentando se comunicar? Será que ela tá tentando falar alguma coisa, realmente? Meu bem, com certeza. Você tá escutando o que ela tá falando? Eu tô escutando! Meu Deus, você não tá escutando? Não. Não, eu tô escutando. Você tá escutando mesmo? Tô escutando, olha o que ela tá falando. Amor, então você tem superpoderes. Será? Você consegue ouvir animais. Olha só, o que ela falou. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar ela pra te mostrar. O que ela tá falando? Tá, pega ela, vai. Pega ela. Mano, eu tô acreditando se você consegue escutar o que ela tá falando. Beleza. Tá, pegou ela. Fala, amorinha. Fala. O quê? Ai, meu Deus. Eu tô nem mexendo a boca, amor. Ai, meu bem, eu acho que você lê o pensamento dela. Você sabe ler o pensamento dela? É, pera. Não, isso tá bizarro já. Eu preciso me concentrar. Tá, tá, se concentra. Fala, amor. Vai, o que ela tá falando? Ai, meu Deus, não sei se não vai acreditar o que ela tá falando. O quê que ela tá falando? Ela tá falando que a gente tá trollando. E foi assim que eu planejei toda essa trollagem desde o início. Galera, é o seguinte. O Brenner acabou de sair daqui de casa. Sei lá, acho que ele foi no supermercado. Ele fez alguma coisa. E eu tive uma ideia genial. E adivinhem quem vai me ajudar nessa ideia? A Morinha Pomerânia. Oi, pessoal. Vocês viram que ela deu oi pra vocês, né? Enfim, o que que eu vou fazer e como que a Morinha vai me ajudar? Quem acompanha aqui o canal do Brenner sabe que ele tava morrendo de medo da Morinha, né? Pois é, né, gente? Não dá nem pra acreditar que o Brenner tava com medo de uma cachorrinha. Tão inofensiva, gente. Olha aqui. Olha aqui como eu pico. Ó, mamãe vai jogar. Vai buscar. Olha só, ela é muito boazinha. O que que eu pensei? Eu vou fazer algumas coisas aqui na casa que o Brenner vai achar que foi a Morinha, entendeu? Ele vai colocar, sei lá, culpa nela. A primeira coisa que eu vou fazer é nesse quarto aqui, ó. Vocês tão vendo que ele tem uma linda roupa de cama, né? E aí eu vou fazer como se a Morinha tivesse pegado e puxado, e puxado, e puxado, e jogado a roupa de cama no chão. Sei lá, agora eu preciso pensar em algumas coisas que um cachorro conseguiria fazer. E tem que ser um cachorro desse tamanico aqui, ó. Amorinha, conta pra mamãe. O que que você gostaria de fazer de bagunça aqui nessa casa? Hoje você vai poder fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. E sei lá, eu posso meio que fingir que ela tem uma mega força. E que ela conseguiria virar isso daqui, ó. Meu Deus do céu, Amora. Cê tá vendo a bagunça que cê tá fazendo, né? Agora, uma coisa que com certeza o Brenner vai acreditar é se ele ver papel rasgado pela casa inteira. Porque isso realmente é uma coisa que a Morinha adora fazer. Rasguei alguns pedaços de papel e agora é só começar a espalhar pela casa inteira, entendeu? Inclusive, a própria Amora deve pegar um ali e rasgar mais ainda, hein? Vamos jogando um pouco aqui, um pouquinho aqui nessa porta. Deixa eu espalhar. Boa! Olha só como que ficou. Ficou tudo bem espalhadinho. Galera, eu tive uma ideia muito boa. Eu posso pegar uma coisa que o Brenner gosta muito e fingir que a Morinha destruiu, entendeu? Ele com certeza vai nem que achar que ela pegou pra destruir só porque é uma coisa dele, entendeu? Eu tava procurando aqui nesse guarda-roupa uma coisa que o Brenner gostasse bastante. Mas eu comecei a perceber que eu já trolei ele com tudo. E recentemente. Só que tem uma coisa que eu não trolei ele. E essa coisa é a placa de um milhão de inscritos do Brenner. Ele tem o maior ciúmes dessa placa. Então, assim, com certeza ele vai ficar maluco quando ele ver que a Morinha tá tentando destruir a placa dele. Olha só, coloquei bem aqui no chão. Eu não quis colocar bem na entrada porque senão ele vai ver logo de cara, entendeu? E aqui, a hora que ele estiver vindo e andando, ele vai estar de cara com a placa dele. E eu posso até colocar uns petiscos dentro da placa pra a Morinha ficar em cima dela, entendeu? Galera, eu consegui pegar a ferinha, entendeu? Agora ela tá aqui comigo. Eu vou ficar em cima do sofá. E assim... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Amorinha, para, por favor. Como assim me trolando? Você não tá ouvindo nada que ela tá falando? É isso mesmo? Meu bem, é sério que você achou que eu consegui escutar o que os animais pensam? Lógico que não. Eu vou ficar pensando isso? Lógico que não. Tá achando que minha imaginação vai longe desse jeito? Eu não queria falar não, a Morinha vai esconder desde ele caiu. Não, não caí, tá? E outra coisa também. Não caí. Ela não tava correndo atrás de você nada, ela tava querendo brincar. Eu que coloquei todas essas coisas assim. Foi você que fez isso tudo? Lógico, você acha que ela é uma cachorrinha desse tamanho? Você acha que ela tem força pra jogar o sofá e destruir desse jeito? Não, não achei que ela tinha força, mas sei lá, eu achei que podia ser alguma coisa fora do normal mesmo. Igual um skinwalker que comentaram no vídeo. É. Bem, com certeza. Fala pro papai, a Morinha, você caiu na minha trollagem, papai. Não caí, tá filha? Posso fazer um carinho agora? Óbvio, você tem... Caramba. Ela só queria brincar. Realmente, ela só queria brincar. E eu não caí, tá? Você que caiu, eu tô brincando. E outra coisa, tá? Você atrapalhou a surpresa. Eu comprei um monte de coisa pra te fazer uma surpresa legal, comprei até aquelas maquiagens que você queria. Pronto? Mas não vou te dar mais. Tá bem? Não vou te dar mais. Não, agora que você fez essa trollagem, eu não vou dar mais maquiagem nenhuma. Não, agora que você fez essa trollagem, eu não vou te dar mais maquiagem nenhuma.